Olá, quer ficar sempre informado das televisões do tempo? É super fácil, basta se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar nossos conteúdos. E não se esqueça também de ativar o sininho. Uma onda de frio chega na semana que vem no centro-oeste e será bastante severa no sul de Mato Grosso do Sul. Com isso, produtores devem enfrentar frio e geadas precoces e recordes anuais de mínimas. Um alerta às lavouras por lá, pois as temperaturas ficam entre 3 e 6 graus. Também é notável que em áreas de Mato Grosso e Goiás faz frio, recordes de temperaturas, mas sem risco de geadas. No centro-oçu do país, o destaque é a imersão da massa de ar polar também na semana que vem. Uma nova frente fria associada a um ciclone extratropical avança rapidamente no domingo, indo em direção ao Rio Grande do Sul até chegar na costa de São Paulo. Depois, a partir de segunda-feira, o frio começa a aumentar no sul do país. O ápice desse friozinho está previsto para o período de 17 a 22 de maio. Geadas amplas são previstas em passo fundo no Rio Grande do Sul, de moderada a forte intensidade. Em Chapecó, Santa Catarina, a previsão também é de temperaturas mínimas, em torno dos 3 graus no meio-oeste do estado, propício inclusive para geadas. Até mesmo o Paraná está na rota dessa severa onda de frio com geadas no estado. E olha só, voltará a chover em São Paulo neste final de semana. Além disso, o mar fica agitado e há previsão de ressaca na Costa Paulista e no Rio de Janeiro, inclusive no Porto de Santos. Hoje, as previsões indicam mínimas de 3 a 6 graus entre os dias 16 e 20 de maio, nas áreas de centro-sul de São Paulo e sul de Minas Gerais. Cana-de-açúcar e hortaliças do estado paulista podem receber geadas fracas. Apesar do frio para o sul de Minas Gerais, a chance para a geada no café é baixa. Há, sim, previsão de geadas em relva, mas não alcançará áreas cafeiras, especialmente os pés mais altos. E atenção às mínimas previsão é de que em torno de 4 graus em 3 pontas, Minas. Em torno dos 7 graus em patrocínio na sexta-feira, mas da semana que vem, dia 20. Indo agora para o Nordeste, a previsão de chuva e isolada nesta semana no Maranhão, com acumulados em torno de 30 milímetros. Entre os dias 16 e 20 de maio, a chuva aumenta por toda a região, volta a se espalhar no interior do Piauí e interior da Bahia. A chuva aumenta significativamente a partir do dia 19 de maio. Os últimos 10 dias de maio serão marcados por chuva frequente e diária por lá. No norte do país, o destaque é a chuva, que varia ao longo dos próximos 5 dias, com acumulados altos presentes na região. Em Manaus, a cheia do Rio Negro subiu para quase 30 metros. E falta apenas 88 centímetros para alcançarmos a cheia histórica do Rio, que aconteceu em junho de 2021. E agora chegou a sua vez aqui no Agroclima. E a previsão hoje vai para Natalina Correia, de Campos do Jordão, São Paulo. Natalina, muito obrigada pela sua participação. E hoje, o sol alterna com chuva em forma de pancadas rápidas e isoladas. Na sexta, não chove e o predomínio é de sol. No sábado, o sol alterna com pancadas de chuva e já no domingo, o dia segue nublado e com chuvas isoladas ao longo do dia. A máxima amanhã é 21 graus. E essa outra previsão vai para Daniela Silva, de Macajuba, Bahia. Daniela, também agradeço a sua participação no programa. Hoje, o predomínio é de sol. Amanhã e também nos próximos dias, o sol alterna com chuva em forma de pancadas rápidas e isoladas. A máxima amanhã é de 31 graus. E se você também quer saber como é que fica a previsão do tempo, vai na sua cidade. É fácil, basta enviar agora mesmo uma mensagem para a nossa equipe. O número é 67992647810. Participe você também do nosso programa. Até mais!